Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem, tudo bem. Então, como é que está essa semana? Muito bem. Oiê, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é o primeiro vídeo de vídeos todos os dias, durante 10 dias aqui desse canal. Tô bem empolgada, espero muito que vocês gostem. Já fiz algo parecido em maio, se eu não me engano. Foram 15 vídeos. Hoje, dessa vez, eu consegui 10. Então, fazer vídeo todo dia dá um certo trabalho. Mas aqui estou e uma das coisas que vocês me pediram nos últimos vídeos pra comentar um pouco mais sobre. E também me perguntaram, nas outras redes, é sobre o francês. Recentemente fiz um vlog mostrando um pouco eu aprendendo francês na aula e tal com a professora. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a minha rotina aprendendo francês. E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode começar a falar nesse vídeo que, tipo, não é só aquela minha aula única na semana, de uma hora, com a professora Gabriela que vai me fazer aprender francês, sabe? O inglês já estava tão dentro da minha rotina porque, sim, eu fui muito privilegiada e tive o inglês desde pequena na escola. Então, era tipo como uma matéria, assim, sabe? E era algo que já estava se tornando normal, que eu sabia que tinha muita coisa pra aprender, mas que eu já conhecia o som das palavras, eu já conhecia muita coisa, eu já estava, tipo, familiarizada com muita coisa do inglês. O francês foi totalmente diferente. E aí, teve uma semana que eu não consegui estudar e eu só fui de uma aula na segunda-feira pra outra aula, na outra segunda-feira. Tipo assim, meus únicos contatos com o francês foi nesses dois dias, nessa semana. Fiquei, tipo, uma semana só fazendo as aulas, segunda e segunda. E na outra segunda eu já não lembrava que eu tinha visto na segunda passada. Eu estava muito distante do idioma. E eu falei, cara, não vai dar certo. Eu preciso estudar todos os dias. E eu acho que essa é uma primeira coisa aqui que eu posso trazer pra você que está aprendendo um novo idioma. Pra você que pode até usar essas dicas aqui pro inglês e tal, mas principalmente pra idiomas diferentes. Tipo, que você não estava habituada antes. Pode ser que o inglês você nunca esteve habituado. Mas eu já estava. Então, francês, alemão, italiano, coisas assim que eu ainda quero aprender, eu tenho certeza que vai ser um pouquinho mais desafiador. Eu escolhi fazer aula com professora porque, pra mim, manter essa disciplina é muito mais fácil quando eu estou com compromisso com alguém. Quando eu tenho marcado algo com alguém. Tipo, a natação é muito difícil eu faltar, a menos que eu tenha algum outro compromisso ou alguma coisa tenha acontecido. Porque eu sei que a minha professora vai estar me esperando. A mesma coisa pilates. Eu tenho hora marcada, então é muito difícil eu faltar também. Assim, eu vi me conhecendo que eu precisaria ter pelo menos uma aula por semana com uma professora pra manter o meu estudo no francês. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei uma professora por indicação de uma amiga. Posso deixar o contato dela aqui na descrição, caso vocês queiram. Ela também tem um curso bem legal e tal. Mas eu preferi o tete-a-tete. Se fosse também só comprar um curso e eu fazer sozinha, também acho que eu não conseguiria. Então, acho que também o segundo passo é você se conhecer, entender qual que é o tipo de ensino, sabe? De que forma que você vai estudar. Que vai fazer mais sentido pra você na sua rotina e tal. Eu faço aula toda segunda-feira, às seis da tarde, das seis às sete. E a professora, ela começou, assim, desde a primeira aula, umas coisas muito doidas. Que eu pensei, cara, é verdade, tem tudo isso. Por exemplo, a gente aprendeu o alfabeto. No francês tem uma ou duas, dois círculos, assim, um pouco diferentes. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Então, a pronúncia também é diferente. Mas, a pronúncia do E, do E, no francês, são tipo três. O, A, E. E aí, a gente tinha que aprender essa pronúncia, porque, tipo, se eu ler uma palavra em francês, do meu jeito portuguesado, eu vou ler de um jeito completamente diferente. Então, como é que se lê um texto, uma palavra, uma frase em inglês? Então, eu lembro que a primeira aula foi de descobrir o alfabeto e de descobrir o som, a pronúncia. Cada uma dessas letras, e, tipo, a junção de duas letras, tipo, O, né, que é água em inglês, se escreve E, A, U. Mas eu tinha que aprender que a junção dessas palavras, dessas letras, tem esse som. É, Moá, né, que é, se escreve Moe. Essas coisas todas foi bem louco pra mim, porque ele fez um pfff na minha cabeça. E aí, tinha a hora que eu queria tentar, tipo, falar meio americanizado, ingleizado, a hora que eu queria falar meio portuguesado. Mas não comecei assim mesmo. O que eu fiz foi ficar colocando um monte de vídeo de pronúncia no YouTube, mesmo depois da aula, assim, procurar franceses que ensinam francês pra brasileiros. Tem alguns no YouTube, eu vou deixar alguns links aqui na descrição pra vocês. e que foi muito bom pra mim, tipo, pra ouvir eles falando, depois até, tipo, levando isso em consideração na hora de ouvir uma música e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tava falando. Toda aula professora usa um PDF, então essa aqui é a lição 1. E aí a gente vai acompanhando. Depois ela me manda esse PDF e eu também tenho tarefa pra fazer. Então, ela aqui tava falando sobre como, né, começar a aprender um novo idioma, me perguntando qual foi minha motivação, meu objetivo, que eu acho que isso também tem tudo a ver com aprender um novo idioma, assim. Se não tiver motivação e objetivo, não vai. E aí ela fala sobre 30 minutos por dia, concordo super. Então, esse aqui é um pouquinho da primeira aula. E aqui o alfabeto, ó. E algumas palavras que, por exemplo, a gente já tem no português, só que são francês. Déjà-vu, que a gente chama, né, déjà-vu em francês, em português. Só que em francês é déjà-vu, porque U tem som de I. Petit gâteau, é mais ou menos isso mesmo. Petit gâteau. Tuiler. Tuiler. Souvenir. À la carte. Então tem muita coisa, ó. Croissant. Eles pegam bem o som do R. Croissant. Crêpe. Mousse. Menu. Então tem várias coisas que a gente já vê do francês no nosso dia-a-dia, mas com pronúncias diferentes. E aí no final ela sempre deixa vídeos pra gente, eu como aluna, né, assistir e poder continuar estudando. Só que eu sou uma pessoa que não adianta só eu ali olhar o PDFzinho, fazer as minhas tarefas, que também é num, tipo, num documento do Word, assim, no computador, que a professora consegue ter acesso pra corrigir. E aí eu sempre tenho a tarefa de uma semana pra outra. Não grudo na minha cabeça a informação só dessa forma, olhando e fazendo a tarefa. Eu preciso escrever. Então eu separei um caderno meu aqui que eu já usava pra umas coisas e coloquei tudo que eu aprendi em francês até o momento. E eu sou esse tipo de aluna que gosta de caprichar. Então eu uso canetas marca-textos de cores diferentes pra grifar alguma coisa, pra deixar mais bonito. Aí eu me dou próprias dicas pra mim mesma. Então lembra, quando essa letra e essa letra estiverem juntas o som é tal. Aqui eu botei novas palavras e eu acho isso muito legal em qualquer idioma você ter uma parte do seu caderno pra novas palavras. Então eu anoto em francês a palavra e em português ao lado o que significa. Monsieur, senhor. Madame, senhora. Enchanté, é prazer em conhecê-lo. Bien-so, claro. Merci, merci beaucoup. Je suis désolée, pardon, s'il vous plaît, si tu plateais, très bien, je parle un petit peu de français. E aí eu vou anotando as palavras aqui, também algumas conjugações de verbo, ó, e isso não foi só tipo coisas que a prof passou na aula, eu fui adiante. Então, ah, eu quero também saber como conjuga o verbo tal, que eu acho que vou usar. Eu usei gostar, comer, aí eu botei aqui embaixo, observação da mi, e aí eu dou uma dica pra mim mesma. Comprar, enviar, e aí é assim que eu vou preenchendo o meu caderno de estudos. Tá bonitinho, né? Eu adoro. Olha essa parte das cores. Ficou tudo. Esse meu detalhe aqui, colorido. É, eu sou esse tipo de estudante, eu gosto muito. Eu acho que passando as informações pra cá, é mais uma chance de eu, tipo, rever novamente aquilo que a prof comentou, e quanto eu vou escrevendo, né, eu vou também falando em voz alta, estudando, tipo, se não faz sentido o que eu tô digitando, beleza? Se não faz sentido o que eu tô escrevendo, eu pera, paro, olho pro PDF, tento entender de novo. Ah, é isso. E aí eu continuo escrevendo, sabe? Eu não gosto de só escrever por escrever, eu gosto de, tipo, ir acompanhando, entendendo, realmente revisando depois que a aula acaba. Passo tudo pro meu caderno. E a pergunta que muitos me fizeram, o que te fez, né, estudar o francês, por que francês e não outro idioma? Tem um vídeo aqui no canal da minha primeira vez visitando Paris de 2015, se eu não me engano eu tô na frente da Albertina, que é uma pâtisserie lá de Paris, e eu falo assim, nossa, esse idioma é tão lindo, um dia eu quero aprender. E eu tenho certeza que você já se pegou falando isso algumas vezes pra algumas coisas da sua vida, tipo, ah, sei lá, eu falava isso pra, eu queria aprender a nadar, eu ainda gostaria de aprender a nadar. Esse ano eu fui lá e comecei, depois de sei lá quanto tempo falando. E era meio que isso com o francês também, eu falei, cara, eu tô há quantos anos falando que um dia eu quero aprender, porque que eu não começo, sabe? Então eu acho que esse ano ele tá me fazendo tomar ação, tipo, tomar partido nas coisas que eu sempre falei. Eu resolvi várias coisinhas pessoais e de cunho mais, assim, projeto de vida, coisas que eu gostaria de realizar, coisas que, tipo, hobbies que eu gostaria de ter. Fiz muito isso esse ano e eu espero continuar assim, sabe? Eu quero que, tipo, eu nunca pense que algo existe ali como uma barreira. aprendi a nadar depois de adulta, eu tô aprendendo francês aos 27 anos e pra mim é só fascinante o fato de, tipo, aprender algo novo. Eu queria muito que você não se barrasse e não colocasse a sua idade ou o fato de, tipo, você já tá muito velho pra isso ou qualquer outra coisa no meio do teu objetivo, no meio do teu sonho, daquela coisa que você quer há tanto tempo. e também não deixar os bichinhos da procrastinação tomar conta, né? Porque a gente fica nessa de um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, aí passa um ano, dois anos, cinco anos, como passou desde quando eu falei aquilo lá num blog em Paris. E aí a gente fica, tipo, fazendo outras coisas, mas não priorizando aquilo que a gente realmente sempre sonhou. Então, sei lá, separa um caderno, um bloco de notas do seu celular agora depois que você terminar esse vídeo e vai lá escrever coisas que você fala há muito tempo que gostaria de fazer, aprender e tal. E lista essas coisas e do lado coloca, tipo, o que que tá te impedindo, sabe? Às vezes pode ser dinheiro, mas, por exemplo, no francês, pra mim funciona muito ter uma professora de francês ali que não ia ajudar. Só que eu sei que, cara, pesquisando, tem muito canal no YouTube ensinando do zero, assim, eu vou separar alguns, vou deixar aqui na descrição. acho que vai muito da gente também, se você tem internet, se você tá num smartphone, num computador, sei lá, me assistindo, vai ter um jeito também de você aprender um idioma, enfim, tem algumas coisas que a gente consegue colocar em prática, como dá, não vai ser perfeito, não vai ser, talvez, exatamente como a gente pensou que faria aquela coisa, mas ela pode acontecer e acho que eu tô aqui já pensando em mil outras coisas, mas acho legal a gente ter esse conversa, esse bate-papo, porque francês era algo assim pra mim, que eu sempre quis, que eu acho muito lindo, sou apaixonada pelas músicas, sou apaixonada pela França, por Paris, que era tipo o meu sonho, assim, conhecer, o lugar que eu mais queria conhecer, antes de eu ter viajado pro exterior, eu sempre falava de Paris, eu tinha uma foto da Torre Eiffel na minha mesa do escritório do meu trabalho, que eu trabalhava, onde eu trabalhava lá em 2011, 2010, é só mais um passo, sabe, do meu sonho grande de um dia poder, sei lá, me tornar fluente no idioma, talvez, quem sabe, e também, é claro, além de estudar com a prof, no caderninho, nesses outros vídeos que eu procuro, sigo também perfis no Instagram, que dão, assim, dicas rápidas, sabe, se tá rolando feed aparece uma dica, um reels, um post, stories, eu aproveito muito desse conteúdo gratuito que muita gente no Instagram dá, oferece, é muito legal, eu tento colocar no meu dia a dia, assim, então, às vezes, eu, tipo, não tô entendendo o que tá sendo falado num podcast em francês, mas eu tô ouvindo esse podcast, eu deixo ele ali alto pra eu ouvir enquanto eu trabalho, pra eu ir me familiarizando com o idioma, esses dias até captei uma frase ou outra, às vezes, sabe, quando é um assunto mais fácil, eu já tô entendendo alguma coisa, isso também me deixa bastante feliz, e também me faz, tipo, ficar mais imerso, eu acho que, com certeza, o nosso cérebro, de alguma forma, inconscientemente, vai captando aquilo, sabe, melhora também a pronúncia, eu entendo como que as coisas são faladas e tal, as músicas, né, eu tenho uma playlist só em francês, no Spotify, eu vou deixar também na descrição pra vocês, se vocês quiserem, muitos de vocês me indicaram muitas músicas também, que eu adicionei essa playlist, então, tá bem legal, seriados, a gente acabou de assistir Lupin, que antes de eu aprender a pronúncia, no francês, eu falava Lupin, fala do jeito que você quiser, mas Lupin tem na Netflix é um seriado muito legal e eu tô buscando também outros seriados em francês na Netflix ou na HBO, que são os dois streamings que eu tenho no momento, pra assistir, se você tiver alguma indicação, me avisa, porque acho que também é muito importante, assim, eu sinto que, tipo, eu tô na minha hora de lazer, mas eu tô ali em contato com o idioma, isso é muito, muito, muito legal. Bom, eu acho que eu já consegui cobrir bastante coisa nesse vídeo, se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, comenta comigo, comenta aqui embaixo nos comentários, se você tá aprendendo algum idioma, se você já aprendeu o terceiro, o quarto idioma, eu quero muito saber, tem muita gente que me acompanha que tá, tipo, aprendendo o quarto, o quinto idioma, e olha, eu tenho muito orgulho de vocês, vocês são fodas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, volta amanhã, que vai ter vídeo todo dia durante 10 dias. Beijo, até lá.